Olá, coçar os olhos pode evoluir para um ceratocônia? Primeiramente, não devemos coçar os olhos, pois a córnea, que é a parte transparente que fica na frente do olho, é extremamente frágil. Se o paciente tem uma tendência a ter ceratocônia, uma história familiar ou alguém da família, ele pode evoluir para o ceratocônia. Por isso, fazemos campanha de conscientização que não deve coçar os olhos, para que você não danifique a córnea, não machuque a córnea, se você já tem uma tendência a ter ceratocônia, para que isso não apareça. Então, não coça os seus olhos, não machuque a córnea, procure o seu oftalmologista.